O Ministério da Educação incluiu mais nove procedimentos de atendimento público via internet no portal do governo federal, o gov.br. Os serviços são voltados exclusivamente para as instituições de ensino superior que vão ter menos burocracia e mais agilidade. Com esses serviços voltados para o público do ensino superior, por meio dos seus representantes, poderão, de forma unificada e simplificada, solicitar alterações de cadastros, unificação de informações e registros, higienização dos seus cursos por meio de eliminação de duplicidades, entre outros. Com isso, totalizamos 14 serviços já cadastrados no Balcão Digital. Importante dizer que esse marco nos coloca com 100% das entregas realizadas do que fora pactuado ainda no ano passado para o Balcão Digital.